Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast, só sei que não tem foco Spoiler, spoiler, spoiler Atenção, esse áudio contém spoilers de algum filme ou série que estamos comentando Por favor, se não quiser ouvir os spoilers, pare agora, para não estragar a sua diversão Mas, se você não se importa com isso, segue em frente Vamos lá, vamos ouvir esse episódio do Sem Foco, que está sensacional Spoiler Spoiler, spoiler, spoiler 3, 2, 1 Welcome galera, aqui é a Bezio Guerreiro, falando diretamente do estúdio Sala Estou com ela Oi, tudo bem? Adora Guerreiro Nós vamos assistir ao último episódio do Game of Thrones E que vai estar para começar agora, em instantes E eu quero saber de você, como você acha que vai ser o final? Para ver quem é certo Quem é certo? É, Daenerys Vou falar dos personagens, o que você acha? Eu acho que ela já ganhou a guerra toda Ela ganhou a guerra, ela vai para o trono Vai Também acho que a Daenerys vai para o trono É, Sansa Fica lá em... Fica em Winterfell Winterfell Beleza, eu acho que ela vai tentar tramar alguma coisa ainda A Yara Greyjoy A Yara Greyjoy A Yara está lá Na Zelha de Ferro Na Zelha de Ferro? Eu acho que a Sansa vai acabar tramando alguma coisa com ela para elas... Porque o Varys soltou aqueles corpos, né? Falando que o Jon Snow é o herdeiro Jon Snow morre Morre Também acho que morre Eu queria que ele ficasse de mão da Daenerys É... Tyrion morre Morre Também acho que o Tyrion foge, na verdade Ele vai fugir no barquinho O que mais? Davos Cavaleiro da Cebola Ah, ele fica com a Daenerys Fica com a Daenerys Fica ali, né? Eu acho que é ele que vira o... Vira o mão? Vira o mão da Daenerys É Tá, o Bran O Bran vai... 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 orgar por aí Vai ficar voando, né? A Arya também vai ficar passeando por aí Vai conhecer... conhecer novos mundos É, eu acho que a Arya também vai ficar passeando por novos continentes por aí É O que mais que falta aí nessa dor, né? O Verbe cinzento Ah, ele continua com a Daenerys Continua com a Daenerys, né? Então, em resumo, a Daenerys vira rainha Ele é o generalzão dela É o general, né? Sobrou, né? É Então é isso Essas aí não são as expectativas pro episódio novo do Game of Thrones Vamos ver se a gente acerta algum, né? E vamos esperar o... o breve saber o que que vai acontecer Então, até mais Até mais? Até logo Tchau E daqui a pouco vai começar Aham Rack on, galera! Eu tô desânimo Peraí, vamos combinar Eu vou falando dos personagens de novo E aí a gente desgachou pra ficar um negócio ordenado e rápido, tá? 3, 2, 1 Rack on, galera! Aqui é pros Guerreiros Falando diretamente do Estúdio Quarto Com ela Ah, desanimada Bora Guerreiro Não tô desanimada, não Muita coisa que eu pensei que aconteceu, aconteceu? Ué, algumas coisas não, ué Não são roteirismo? Pois é, né? Tinha... bom... é... então, né, gente? Eu vou contar pra vocês o meu roteiro do Game of Thrones Ao fundo tem a Michonne brincando com uma bolinha de pingue-pong Que ela resolveu brincar agora E a vida é assim, meu, gente Não é aquilo que a gente quer É aquilo que a gente tem, né? Eu vou falar que o... o final que eu pensei, tá? Um que eu mandei pro Gustavo Um abraço pro Gustavo, ó Ela manda prender o Tyrion por ter soltado o Jaime Tyrion demanda o julgamento por combate Ah, não! Esse aqui é o do Gustavo Pera... esse aqui é o do Gustavo O meu é outro, gente Bom, quis que inverte aí Aqui, ó Eu escrevi aqui, ó Acho que Tyrion foge de barquinho pra algum lugar Jon vira a mão da Daenerys, que está grávida Ela morre num parto e ele cria a criança que vai se chamar Ned Sansa vira a rainha do norte Esse eu acertei, pelo menos, hein? Tyrion reaparece e casa com ela Brienne aparece treinando a filha dela com Jaime Errei completamente O Bran fica voando de corvo Basicamente ele vai ficar fazendo isso Não vai, não vai, sim A Arya percorre o mundo atrás de aventuras e reencontra a Nymeria Tirando o reencontro da Nymeria Acertei, ela vai rodar o mundo mesmo O Sam aparece escrevendo a história deles Acertei Na verdade ele entregou o livro, conta, né? Cercado de filhos correndo pela casa Tormund e Fantasma descobrem que é um novo Rei da Noite Termina com Davos recebendo um corvo com essa informação Onde era a muralha Ainda vem Ele se tornou o novo chefe da Patrulha da Noite Eu botei o Davos pra lá Só meus créditos, cenas pós-créditos Da Nery Zumbi montada no Drogo Como eu queria a Da Nery Zumbi Então esse é o final que eu pensei, né? O final que eu imaginei E que eu acho que seria um final muito mais legal do que o final que a gente teve Agora vamos lá, pro final O que você quer falar primeiro aí? Minha Eu achei Eu achei que a Da Nery Zumbi ia ficar lá reinando Como de fato ela ficou Ela ficou lá no troninho Tadinha, ela nem sentou no trono Ela nem encostou a bunda no trono Ela só encostou a mão assim Ela alisou um capo de espada Eu fiquei com pena A Michonne tem empolgantaça ali atrás com a bolinha Não sei o que a bolinha fez pra ela Mas enfim Daqui a pouco ela canta lá Ela está com fio ou ela vem? Então Ela estava ali Ela queria sair matando geral, né? Acabando com todos os reinos só pra ela reinar É, na verdade Ela queria libertar todos, né? Era o que ela queria, né? Ela tinha libertado os Lothraki Ela tinha libertado os... Os Imaculados Os Imaculados E ela tinha um dragão Ela tinha um dragão, né? Ela podia fazer qualquer coisa ali, né? Ela tomou Só que... Só que... Tá provado Que quando a mulher se apaixona A mulher só... Só se ferra Só se ferra mesmo Só se lasca, né? Porque ela morreu por amor Literalmente Ela realmente amava o Jon Snow Isso que eu fiquei assim E ele dá aquele beijo nela E... Mata É o que eu esperava que o Jaime fizesse com a Cersei Matar a Cersei Estabou sendo o Jon matando a Daenerys, né? Mas porque o Tyrion Encheu a cabeça dele lá Porque a Daenerys queria matar geral A Daenerys queria sair libertando Ela queria sair de reino É? E ela falou até o norte, né? É, do norte Do norte ao sul Do oeste ao oeste Ela queria sair libertando Acabando com tudo Pra quebrar a roda, né? É E aí... Aí ele matou a Daenerys O Drogon aparece, né? O absoluto liputaço, né? Como dizem por aí Nossa! Que eu acho que foi a melhor solução Assim Que ele... Ele ficou bem... Ele foi... Ele cheirando ela Tadinho, assim Tipo mamãe, né? É Tipo mamãe Foi tipo yoga, né? Mamãe! Nossa! Que dó que deu dele! Não, muita dó Porque ele perdeu os irmãos, né? Aí agora perdeu a... Perdeu a tia, né? Perdeu a Missandei Que era praticamente tia dele Aí perdeu a mãe Aí ele ficou tão tristinho Assim Aí ele soltou aquela bafurada De dragão no... No trono Pra acabar com aquela merda, né? Vocês brigam tipo assim Vocês brigam tanto Por causa disso? Ah! Vou acabar com isso Vou acabar com isso E... Nossa! Eu não gostei que a Daenerys morreu Eu não acho que devia ser assim Pelo menos não o Jon's Não matando a Daenerys Eu acho que podia ter sido a Arya Porque a Arya seria assassina Que não mata ninguém Ela só matou o rei da noite E a família dos Frey, né? É Só Só E o que eu acertei Peraí Depois a gente vê O que eu acertei O que errou O Drogon pega o corpinho da Daenerys, né? Com toda a delicadeza Da patinha de dragão Permite, né? É E leva ela embora Pra onde? O Jon matou a Daenerys Com a daga da Arya Que a Arya matou o rei da noite Era aquela daga Era? Era Era aquela daga Que ele matou Que a Arya matou o rei da noite Matou a Daenerys também Ih, caramba Será que volta a Daenerys zumbi Aí em algum spin-off De pessoa? Queria muito Ela voltando zumbi com o Drogon Ela é a rainha da noite agora? Meu Deus Enfim Aí depois Nisso o Tyrion tava preso, né? Que a Daenerys tinha mandado prender ele É E o Jon Snow foi preso Um bocado de tempo É E o Jon Snow foi preso também, né? Que matou a Daenerys Lógico Matou a Daenerys Imagina que Ainda que o Verme Cinzento não passou a espada na garganta dele É mesmo, né? Ele podia muito ter passado Mas acho que ele ficou tão indignando Tão indignando Que ele ficou assim Eu não sei o que fazer com você, cara Você matou a nossa Você matou a Nossa rainha Nossa rainha Eu não sei o que fazer com você Sabe? Acho que ele foi Foi esse o diálogo que rolou A gente não viu O que eu faço com você agora? Ele continuava De cara fechado De cara Lógico, né? Pô, a mulher dele tá morta A rainha dele tá morta Rainha libertadora, né? Ai, ai Aí tem a gente que descobre Que o Jon Snow tá preso também, né? É Porque eles vão Reúnem todo mundo que sobrou dos reinos, né? É Até gente que a gente não sabe nem quem é É O menino lá do Ninho da Águia tá gigante, né? Tá, tá um homem já, né? Tá um homem já Bem retornado ainda, né? É Aí aparece o Edmond Tully, né? Que tinha ficado preso lá Desde o casamento vermelho Aí eles tem que Que ia ser o rei Ah, já que ninguém quer, né? Porque eles tinham que decidir Quem vai ser o rei Pra os imaculados poder ir embora Porque os imaculados não queriam sair assim, né? Também Não queriam libertar o Jon Snow Precisavam entrar na cor E aí o Tully falou Não, então eu vou ser rei Aí a Sansa Tio Apenas pare Tio? É, ele é tio dela Ele é irmão da Kathleen Irmão mais novo da Kathleen, eu acho Ele foi o que casou Com uma das mulheres do Frey lá Que o casamento vermelho Era o casamento dele também Era o casamento dele E aí o Walter Frey Só não matou ele Porque ele foi pra cama Com a mulher E aí ficou preso Esse tempo todo A série inteira Ele passou na masmorra E aí quer ser rei agora Eu ia ficar muito brava Se desse o trono pra ele Não, e aí ainda Ele vinha falar Que ele tinha mais experiência Mais experiência O cara ficou preso Ah, não é bem que a Sansa Falou Miga, a menos Tio Não inventa, sabe? Tipo, não inventa, tio Sabe, assim Aí ele está todo O Samuel sugere república, né Democracia Cada um Que a população vote Todo mundo ri da cara dele Todo mundo ri Porque imagina Não, o cara não Que ideia idiota Que seria o mais correto, né Sim, sim Eu acho que seria Ai, ai Bom, aí eles acabam decidindo ali Meio que no Eu preferia que fosse a Brienne Eu acho que ela Ela seria uma boa rainha Ela seria uma rainha justa Ela seria uma rainha justa Mas ela não nasceu pra reinar Ela nasceu pra ser cavaleira Então não Não tinha como mesmo Aí escolheram o Brão O Quebrado Brão O Quebrado Que título Mas merda, né É tipo O Pepino Breve, né Brão O Quebrado É tipo O Pepino O Breve Nunca na escola Eu gostei dessa história Do Pepino O nome do cara Ser Pepino Sempre me incomodou bastante Pepino O Breve ainda Um Pepino curto, né De curta duração Então é Brão O Quebrado E aí todo mundo concordou Até o Brão fala assim Não, eu tirei uma pergunta pra ele, né Que o Tyrion faz modo discurso, né Até eu já tava querendo Que o ser lá Da rainha Aí o Ele pergunta pro Ele vai perguntando pra Pra todos os reis, né Pra todos os lords Se eles aceitam, né Todo mundo Eu aceito, eu aceito Aí chega na Sansa Ela vira assim, né Meu irmãozinho querido Eu te amo, tá Mas o norte tem que ficar independente Bom, mas isso 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 tava na cara, né Tava na cara Ela não ia aceitar Ela não ia baixar pra Danébis Também não ia baixar pra ele Não ia E foi engraçado Porque os outros ficaram assim Com aquela cara Poxa, mas podia virar independente? Assim Né E se eu Eu posso voltar meu voto, né Teve uns ali Uns mais velhão lá Que eu não sei quem são Eu falei Será que eu posso voltar meu voto, né E aí ele O Tyrion pergunta pro Bran E o Bran fala Que É, eu vim aqui pra isso Tipo Que moleque folgado Ele sabia de toda a história Ele não quis contar pra ninguém Deixou todo mundo se lascar É Ai meu Deus do céu, né E aí ele O Bran chama o Tyrion pra ser o mão dele, né E o Tyrion Mas eu não quero O Verme se diz Mas ele não pode Ele tem que ser punido Aí o Bran fala O que mesmo, não é? Que E ele vai ser punido Perpétuo Com certas cagadas, né É Perpétuo Porque São duas coisas que são perpétuas As cagadas E mandar o Jon e o Snow pra É A gente já chega lá Calma aí A gente já chega lá No final do Jon e o Snow É Mostrou, né Um pouco antes disso tudo acontecer Acabou pulando Mostrou a Cersei e o Lanster Ainda com os corpos intactos, né Depois de ter recebido Uma tonelada de tijolos Os dois abraçadinhos, né E o Tyrion Que viu os corpos E o Tyrion tem uma agilidade Pra entrar ali Pra sair de lá também, né É Só não é mais do que A do Verme Cinzento Que tava num ponto Falando com o Jon Snow E até o Jon Snow Chegar na Daenerys O Verme Cinzento Já tava lá do lado da Daenerys, né É Que teleportou ali Tem uns erros de continuidade aí, gente Vai vendo Até eles ficaram sem foco nessa É Perderam o foco Perderam o foco Não é só a gente perder o foco Então Bom, aí tem o final da Brienne, né Que ela termina de escrever a história do Jaime Naquele livro Que aparece lá na primeira temporada É aquele livro dos cavalheiros É, o livro da história dos cavalheiros de Wester Que o Joffrey Na primeira temporada ele aparece lendo aquele livro E ele fica tirando o sarro do Jaime Que o Jaime não tem nenhum feito lá A não ser matar o rei A não ser ser o Kingslayer, né Matador de rei E ele fica humilhando o Jaime E alguém já tinha continuado ali Escrever alguma coisa Que não deu pra ler rápido Falava do Tommen Mas eu não consegui entender o que que era E... Bom, aí a Brienne se põe a escrever tudo Que eles passaram juntos, né É E aí no final ela ficou olhando assim pra cima Mas eu pensei que Nossa, ela vai contar da noite, né Que eles passaram juntos Eu acho que ela pensou Ela pensou, mas ela optou por E morreu nos braços de sua rainha Não, morreu defendendo sua rainha É, morreu defendendo sua rainha Porque eu achei bonito assim Até, né Uma honraria aí Quer dizer que ela não guardou mágoa Não guardou mágoa, né Do Jaime Ainda bem pra ela, né Que não valia a pena Aí você tem lá O Drogon fugiu com o corpinho da Daenerys Ninguém sabe onde tá Quando a gente... Eles reúnem um conselho novo, né É Ai, um conselho Não, eu detestei o Bronn Aquele canalha Tá vivo ainda E mestre da moeda Como que dá um tesouro pra ele? Justo o dinheiro, sabe E ele vai ser tipo um novo mindinho, né Porque eu já queria reabrir o pudeiro A Brienne virou chefe da guarda O Sam virou mestre, né Com duas correntes lá Parece que ele conseguiu lá ser mestre Eu achei que ele ia ficar só de Lorde Mas que legal Que ele continuou a aceitar ele de volta Pra estudar Eu acho besteira Eles não poderiam casar Eu também acho É igual lá no... Na... Na Pátria da Noite É, eles não podem Mas eles transam com todo mundo, né Vocês vão lá pra Vila Tobeira E vão dar ver O... O... Como é que... Como é que... O que mais tava ali na mesa O Davos, né Que era o mestre dos navios Era o Davos Que tava lá de mestre dos navios E tinha mais alguém ali Era o Sam Ainda faltava uma galerinha, né Ali lá Então, tava faltando o mestre dos sussurros É O mestre dos sussurros O outro mestre O da guerra O da guerra Podiam ter... Podiam ter colocado... Ah, o da... O dos barcos lá que não é que era? É o Davos É o das frotas É o mestre dos navios O Davos Que ele fica discutindo com o Brom E o Brom fala Não sei se o mestre dos navios Não sei o que Eles ficam discutindo Mas assim, antes disso Ainda tem outro negócio Que eu ia falar Eu acabei esquecendo agora Que era interessante Que... Que teve Que é a Brienne Escrevendo as cartas pro James Aí tem esse negócio aí Da... Da... Da mão Que eu... O... Eles resolveram mandar o... O Joe resolver pra... Não, não Antes do Joe resolver Eu ainda não quero falar do Joe resolver Ah, lembrei Ainda naquela parte do conselho Lá, quando eles estavam escolhendo o rei Tinha a Yara, né? Da Zil Tinha E o príncipe novo de Dorne Que eles... Eles não queriam A Yara falou que não queria Que o Jon Snow também tinha que cumprir Cumprir pena Porque ele... Ele matou a rainha Daenerys Que libertou da Cersei Então ela realmente Ficou fiel a Daenerys, hein? A Yara Ela realmente Ela não mentiu É só isso mesmo Que eu queria falar da Yasha Que ela... Da Yara Que ela apareceu E... E você tem o... O novo conselho, né? Que eles estão discutindo lá Porque eles tinham uma dívida Com o... Com o Bron, né? Que era a dívida Praticamente pro Tyrion não morrer Ela consistia nisso Ele ficou com o Highgarden, né? E mais um monte de títulos É, ele virou Lorde, né? Virou um Lorde muito rico É, que ele é uma... Que ele é uma porra nenhuma, né? Ele não era nada Nossa, ele... Esse... Esse é o ascendente, né? O emergente E... Ele ficou com todos os títulos E agora nós vamos os endividar, então, né? Eles reconstruíram o Kingsland Rápido pra caramba, né? Parece que os pedrelhos e mestres de obra ali Sobraram, né? Da destruição Achei impressionante isso A velocidade que tava tudo reconstruído, assim Mas onde que era aqui? Não, era lá no castelo já No Red Keep Era tudo lá Porque o castelo foi destruído inteiro Já era tudo ali Então... E aí agora sim vamos pular pro Jon Snow, né? Vamos... Ah não, isso ainda no conselho O Bran pergunta do Drogo, né? Que o Bran chega lá O Podrick virou o Sor, né? Sor Podrick É E empurrador... Empurrador da cadeira de roda Agora a coisa do... É... Ela é Sor também? A Brienne Ela pode fazer o que ela quiser É, ela pode fazer o que ela quiser, né? E ela tá usando o... A armadura dourada lá Igual que era do Jaime no começo da série A armadura dourada O... O Bran, ele pergunta do Drogon Quando o Sam vai responder, né? Que ele foi visto a... Aí o Bran, aquele babaca Que ele só tá lá pra encher o saco Eu odeio esse personagem, viu? Ele... Ele... Ele fala alguma coisa por cima E a gente não sabe onde tá o Drogon, né? Não Onde ele foi visto E ele quer... Ele quer... É... Abrir poderos E ele quer abrir poderos Tá, merda Não, não Não, não ser poderos, né? Tipo... E a Brienne discute com ele Eu acho que precisamos... Acho que navios são melhores que poderos, né? Tipo... Prioridades E... E aí eles ficam discutindo, né? O... Ó, porque, olha Sinceramente O Mão... O Mão ali vai ter... Vai ter trabalho, né? Vai ter... Principalmente com o Bran lá na... É, e o Bran falou que ia voar de... Ia ficar o Argandol Indo lá pra procurar o Dragão, né? Porque ele quer achar o Dragão Meu Deus, né? O que será que ele vai querer fazer agora com o Dragão, né? E... Já que a série acabou Não tem mais nada Agora, assim Final do Jon Snow O que fazer com o Jon Snow, né? É Já que ele tava preso Tava preso Não sei que os Imaculados vão matar agora É... É, porque os Imaculados ficaram, acho que Tão... Tão... Tão bagunçados das ideias Eles não sabiam o que fazer realmente E falam assim Não temos o que fazer E... Só que assim Eles não... Eles queriam matar Mas não podiam matar E aquela... Porque ele é o... Ele seria o herdeiro legítimo, né? É E agora tá todo mundo sabendo Que ele é o herdeiro legítimo Não sei o que Apesar que ninguém comentou isso Lá no... No... Naquele conselho, né? Não Todo mundo fingiu Que a Danete tava com medo à toa, né? Também Aí levaram... Levaram ele pro norte Levaram... É... A sentença dele foi voltar pra patrulha da noite Quer dizer, ele voltou pro começo Ele voltou pro... E a cara que ele faz assim Do tipo Cês tão de sacanagem Me mata que é melhor, né? Pô, eu matei a mulher que eu amava Cês me fizeram matar a mulher que eu amava Duas vezes, né? Porque ele matou a Ygritte Ele matou a Ygritte também, né? É E aí ele falou Cês me matou a mulher que eu amava Agora eu vou ter que voltar lá pra muralha? Não, não Passar frio lá Passar frio naquele lugar Desgraçado E aí ele vai, né? É Se despede, né? Da... Aí a gente descobre como vai ser o final da área É Que a área fala assim Eu não vou voltar pro norte Aí... E ele fala Ué, não diz que cê vai É Aí ela fala assim Não, eu vou pro... Pra leste, né? Oeste Ela vai pro outro lado lá que ninguém sabe onde o mapa acabava Ela falou assim Ela vai rodar o planeta Ela falou assim No mapa não tem nada escrito? Eu quero saber o que Ela quer saber? Eu achei... Eu achei que foi o único final que eu acertei, então Direito E eu também Repete isso E eu também Foi o único final que eu... Eu achei que o Tyrion ia morrer Eu também achei que... Eu achei que o Tyrion ia fugir de barquinho Achei que ele ia morrer Achei que o... Que o... Que a Daenerys ia... Ah, eu acertei que o... E o legal que naquela hora daquele conselho A Sansa, ela falou que os Imaculados Vocês estão cercados, né? Que tinha mó galera lá fora Assim, eles já estavam prontos pra entrar em guerra de novo É Né? Ia ser mais sangue no... É por isso que eles resolveram conversar A gente esqueceu desse detalhe Então... Mas aí... A Arya vai... Vai passear de barquinho Eu tinha... Eu tinha... Que o... Que o... Que o Verbe Cinzento Ia ficar de general da... Da... Da Daenerys E foi, né? Ele ficou o general dela O... O... O Verbe Cinzento Ficou de general É verdade Acertou Foi um general curto, né? É Um general... Mas foi, mas ficou E depois ficou também Ele... Ele que... Ele que ficou de... De... General de todos Ficou Ele virou o Lorde dos Imaculados No final das contas Apesar dos Imaculados não terem isso E eles foram lá pra aquela ilha que a Missandei falou pra ele, né? Que eles queriam ir Só que é uma ilha lá que tem as borboletas venenosas, né? Eles vão morrer, morreram as Imaculadas Os Dothraki ficaram por lá? Ficaram Ficaram lá na... Os Dothraki que eu achei engraçado, eles viraram seres urbanos, né? Ficaram pela cidade mesmo lá Eu acho que com a não-morte do Drogo Com o sumiço do corpo da Danélis Dá gancho pra continuar escrevendo Dá gancho, né? E ainda mais isso que foi com a Daga Com a Torre da Noite, né? Dá pra outra forma E no mesmo lugar No mesmo lugar, é engraçado E o... Quando o Jon Snow, ele chega lá na muralha, né? Aí depois eles vão intercalar Passam... Ele vê o Tormund, vê o fantasma, né? Dá um afaguinho no fantasma, né? Você vê que o cachorro é bobo, né? Tipo, um chorando assim, né? É um lobo, é cachorro, é uma coisa Ele é tipo, o Duninho voltou, a banda do Rabinho Teve gente se matando por causa do Jon Snow ter largado o lobo lá A situação era diferente E outra coisa também que eles fizeram É que o rei não é mais por herança, né? Não tem mais herdeiros Não, não Porque o Bran, a Sansa falou que o Bran não pode ter filhos Eu fiquei assim, né? Coitado, né? Nada mais funciona mesmo, né? Que dó Aí eles vão escolher de novo quando o Bran morrer, né? Vai ser por escolha, assim Junta a galera de novo, eles escolhem alguém pra ser ruim Eu acho que isso não vai dar muito certo E aí eles finalizam o episódio entremeando cenas da Arya, da Sansa e do Jon, né? Eu até pensei que fosse um casamento É, porque era a cena da Sansa se vestindo pra ir pra coroação dela É, e a roupa, parecia roupa de casamento É, a Arya se arrumando no navio, né? Pegando a espada O Jon Snow também pegando a espada A Arya tá caminhando no deck do navio O Jon Snow no pátio lá do castelo Black, lá da muralha E indo com os selvagens E lá também já tava tudo arrumadinho É, tava tudo arrumado lá também Tinha mais E eles resolveram manter a muralha, a patrulha da noite Por causa do que vai fazer com os bastardos e bandidos, né? Tem que mandar pra se foder em algum lugar Então, e daí acaba com o Jon Snow entrando no mato, né? Na floresta com o Tormund O Jon Snow ficou com o Tormund Olha que coisa louca É impressionante que os... Como é que chama aquela turma com que o Jon Snow saiu? O Selvagem O Selvagem só tinha criança Só tinha, a maioria era criança Sobrou pouco adulto Alguns homens, eu vi poucas mulheres Mas a maioria era criança É, é isso E esse aí foi o final do Game of Thrones, né? No começo do episódio a Arya tinha perdido o cavalo de novo, né? É, perdeu o cavalo Ah, meu, foi meio decepcionante Porque eu achei que a Arya fosse matar a Daenerys Ou tentar, ou a Daenerys não fosse ficar... Ela realmente ficou... Subiu, né? Pra cabeça Ela queria sair libertando todo mundo Foi doida? Não, era o plano dela desde o começo Quebrar a roda, né? No final dos contos acabou quebrando a roda sem ela Porque não é mais... O herdeiro não tem mais trono de fé Não tem mais... Não tem mais... Por herança Ali, né? E o que ela queria era... 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 Era fazer com que todos os outros escravos também Fossem libertos, né? É, mas aí o pessoal achou too much, né gente? Vamos parar, assim Ela devia ter dado um tempo, né? E tadinha, ela tava tão maravilhada contando a história do Jon Snow, né? Das mil espadas O Jon Snow cagou pra aquilo Meu Deus do céu E ele... E isso aí? Vamos encerrar por aqui Porque não tem mais o que dizer Acabou Acabou desse jeito O meu final era melhor Eu vou ler agora o final do Gustavo Porque o final do Gustavo também era bom Quer ver? O final dele é assim, ó O final do Gu Do Gu Underline Rebel Dany é coroada em Dragonstone Ela manda prender o Tyrion por ter soltado Jaime Tyrion demanda julgamento por combate Ninguém é macho de enfrentar o dragão Bron faz o favor de matar Tyrion na prisão É... Aí o Ono e o Adel Eu te devo uma Vai ser a última frase dele Jon vai falar com a Dany que ele pegou pesado Eles brigam e ele vai embora pro norte Ser Davos vira a nova mão da rainha Arya mata o dragão e desaparece Dany enlouquece cada vez mais Sansa bota a ordem no norte Traz Riverlands pro lado dela E meio que deixa entender Que poderia derrubar a rainha louca E usurvar o trono pra colocar Bran De rei ou coisa do tipo Ele chegou mais perto, ó As ilhas de ferro e Dorne nem são mencionadas Bran, por um motivo que ninguém entende Manda reconstruir na muralha Para tapar o buraco e tal Jon Snow vai pro outro lado da muralha Encontra Tormund Encontra Ghost Encontra crianças da floresta E vira o próximo rei da noite Basicamente tudo volta pro começo Realmente tudo voltou pro começo O final dele... Uma forma... O final do Gustavo aí também Se aproximou, assim É aquela coisa, né? Seriado aí A gente acompanhando oito anos aí Quase dez Pra chegar nesse fim, assim Mas se... Um fim, um marromento Se os livros já tivessem sido escritos Todos eles Era a visão do JJ, né? É, é o R.R. Marte É, é... Do Arte É, J.J. R.R. Pra mim... É, tudo bem, é o Marte É Já de Marte que é mais fácil Se tivesse... Se tivesse... Aí começaram... Começaram... Começaram a filmar um dos livros Aí ele não tinha terminado de escrever Já queria um outro Podiam ter esperado, né? Ele terminar pra fazer isso Ou... Sei lá Ele ser mais rápido também Não ajuda, né? De qualquer jeito É isso Você tá indo embora? Vou cuidar mesmo Então se despede do pessoal Tchau, pessoal Até outra série Ou não, né? Porque eu não vou morrer agora? Não, mas eu... Eu não sei o que a gente vai gravar depois Ah Qualquer coisa Qualquer coisa Então é isso, pessoal A vida é assim É surpresa Nem sempre é bom pra gente Né? Game of Thrones Acho que ele traz essa mensagem aí Nem é aquilo que a gente espera mesmo É isso, gente Presqueira desliga Rock off Desanimada Você acabou de ouvir o Sem Foco? Este podcast foi editado por Pris Guerreiro No site www.rockneon.com.br São Paulo, 2019 Repassa pra galera esse podcast Ajuda aí a gente a crescer, tá bom? Um abraço e... Rock off Ajuda aí a gente 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 a